E aí pessoas, bom, hoje eu vim falar um pouco sobre esse processador aqui, o Ryzen 5 3500X, um processador lançado de forma bem sutil no final de 2019 e que parece ter sido feito primeiramente para o mercado chinês. O Ryzen 5 3500 possui muitas semelhanças com o Ryzen 5 3600, mas ele veio apenas com 6 dos 12 threads do seu irmão mais velho, só que com preço bem menor também. Ele foi vendido tão barato que parece que a AMD precisou tomar iniciativas um tanto diferentes. Pelo menos é o que a gente supõe. Antes de mais nada, para você que quer começar a comprar Nord Express, o canal tem um cupom de desconto especial para a sua primeira compra. Só digitar TAT no final do pedido e você obterá um desconto de cerca de R$ 22,00 em uma compra mínima de R$ 32,00, independente do produto. Não se esqueça também de usar uma extensão de cashback como Rakuten ou Melius. É bem provável que você vai conseguir uma boa grana de volta só instalando uma dessas extensões. Meu link de afiliação de ambos está na descrição, assim também como os vídeos explicativos. Voltemos agora ao nosso vídeo. Como eu havia dito, o Ryzen 5 III e 500X foi lançado no final de 2019 e de cara já chamou muita atenção no AliExpress. Você conseguia pegar esse processador por cerca de R$ 500,00 e ele possuía um desempenho em jogos bem semelhantes ao Ryzen 5 III e 600, mesmo sem ter os 12 threads. O custo-benefício foi tão bom que em pouco tempo ele já estava bombando no YouTube gringo. Todos os dias saiam vídeos novos sobre esse processador e seu ótimo desempenho pelo preço. Bem, e aconteceu o esperado. A quantidade de pedidos desse produto aumentou muito e em cerca de um mês ele já não era mais encontrado no AliExpress. Talvez a demanda foi grande demais, certo? Hum, na verdade, parece que não. Mesmo que ele tenha sumido do AliExpress, ele ainda era facilmente encontrado no Alibaba, que nada mais é que o grande conglomerado em que o AliExpress faz parte. Enquanto o Alibaba é um site de compras e vendas primeiramente para os chineses, o AliExpress é a versão dele para o público internacional. As placas de vídeo AMD que muitos youtubers como eu fazem reviews, embora compradas no AliExpress, são, na verdade, naturalmente vendidas no Alibaba. Daí, então, o vendedor do AliExpress é basicamente um revendedor dessas placas para o público internacional. Enfim, acho que vocês entenderam. Voltando agora ao Ryzen, ele ainda era vendido normalmente ao público chinês pelo mesmo preço, só não estava vendo no AliExpress para o público internacional. O que é um tanto estranho e fica ainda mais porque depois de um mês, o processador voltou ao AliExpress por cerca de R$ 800, R$ 900. Um aumento de cerca de 80% do valor que era vendido antes. Começaram, então, a surgirem boatos na internet de que a AMD deu algum jeito de impedir que esse processador fosse vendido para o público internacional. Um youtuber bem famoso fez até um vídeo como esse meu aqui, no começo do ano, falando sobre esse acontecimento, No vídeo, ele também informa que entrou em contato com a AMD e, embora não tenham respondido se a venda do processador foi barrada ou não, eles informaram que o processador foi originalmente pensado para o público chinês e suas necessidades. Para mim, isso parece, na verdade, uma confissão. Talvez a AMD tenha mesmo dado um jeito de impedir que esse processador fosse vendido fora da China para que não matasse o Ryzen 5 3600. Talvez eles tiveram a ideia de fabricar esse processador para o público chinês porque o 3600 lá não fazia tanto sucesso quanto fazia no mercado internacional. É difícil de saber, né? E por que eu estou fazendo um vídeo sobre esse processador logo agora? Tenham alguma outra evidência? É, na verdade, não. É porque eu trouxe recentemente um Ryzen 3 500 do AliExpress em meu canal e eu meio que comentei sobre o assunto e muitas pessoas ficaram curiosas sobre isso. Será que a AMD fez isso mesmo ou não? Como é que a AMD teria feito isso? E nesse meu vídeo específico, eu trouxe o Ryzen 3 500 apenas porque o vendedor não tinha mais o Ryzen 3 300 em estoque. Então, ele me ofereceu o Ryzen 3 500 pelo mesmo preço, cerca de 600 reais. Um pouquinho mais, mas cerca de 600 reais. Eu acabei aceitando porque o processador está bem caro no Brasil e estava bem mais caro no AliExpress, cerca de 800 reais quando me ofereceram a troca. Então, foi daí que eu lembrei que talvez a teoria era verdadeira mesmo. Talvez a AMD tenha dado um jeito de impedir a venda do 3 500 por um preço bem abaixo do que eles queriam. Então, o vendedor do AliExpress resolveu dar esse jeitinho para desovar o estoque. Afinal, provavelmente ninguém mais pegava esse processador porque ele tinha um preço muito semelhante ao 3 600 após todas essas polêmicas aí. E até hoje eles estão com um preço bem parecido, por isso que eu acho que o 3 500 não vale muito a pena. Enfim, não dá para saber mesmo se a AMD fez algo ou se foi outra coisa que aconteceu. Mas eu acabei pegando esse 3 500x por um preço bem semelhante ao do ano passado, coisa que não é comum em 2020. Tudo aqui aumentou o preço. Talvez eu fui enganado pelo vendedor, isso também é uma possibilidade. Ou melhor, talvez eu fui enganado pelos vendedores, já que dois deles me fizeram a mesma proposta e eu acabei aceitando. Então, é isso. Eu agora estou com dois Ryzen 3 500x. Não é meu objetivo ficar com eles. Na verdade, eu peguei mesmo um pensando em revender, já que tinham me oferecido essa proposta em troca do 3 300x. Lembrando que não existia a possibilidade de pegar o 3 300x. Era pegar o 3 500 ou o meu dinheiro de volta. Como eu não queria passar por esse processo, eu acabei aceitando mesmo. Eu acho que eu vou conseguir vender esse processador aqui por um preço semelhante ao que eu comprei. ou até mais, né? Bem, esse é o vídeo de hoje, pessoas. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer uma coisa diferente, uma historinha aí. Não sei se muitos gostarão desse tipo de vídeo. Se você gostou, deixe um like no vídeo, se inscreva se não é inscrito. Também façam uns comentários aí se você acha mesmo que a AMD fez isso ou não. O que você acha dessa atitude. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Amanhã tem mais um vídeo de um processador do AliExpress. E assim, vamos tentando aí seguir com os nossos unboxings. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Valeu, falou e tchau.